Eu já liguei a câmera aqui Mas por que tu ligou? Eu já quero ir lá gravando, mas eu quero saber Fala aí cara Vocês perceberam que Mais ou menos pelo que a gente entendeu O menino se afastou por conta da luz Da lanterna É, foi o que eu percebi, eu não editei o vídeo ainda Não consigo ver as legendas Quando a gente meteu a luz A gente perguntou dele, ele sumiu Olha lá, o portal está lá ainda Está lá, ele se afastou Então cara, a minha ideia é o que que é A gente tentar, claro Talvez a gente se aproxima um pouco ali Com a lanterna, o certo era a gente não usar a lanterna Em nenhum momento E a gente se aproximar Eu acho que só quando se aproximar, porque nós temos que saber do que nós estamos andando É, mas eu acho que é tranquilo Porque eu queria Porque eu tenho medo de dar errado A tua ideia é o que? Sem lanterna E chamar por ele Mas falar de uma maneira mais Delicada, mais tranquila Porque uma criança Cara, eu acho que tu se encaixa mais nesse perfil de falar com ele Tu tem mais essa sensibilidade, tá ligado? Eu faço isso, eu faço isso E eu não sei se a gente de repente a gente já vai com o Spirit Box ligado Porque talvez pelo Spirit Box ele se sinta mais a vontade de se comunicar com a gente Pode ser, pode ser, pô Entendeu? Eu não sei cara, eu tava pensando nisso Porque, cara, eu tenho certeza que essa criança Ela se afastou Pô, 3 adultos Já chega de noite E com luz na cara da criança É verdade, verdade Pessoal, é o seguinte Pode ter gente que não vai estar entendendo nada do que nós estamos falando aqui né Jota Sim Eu vou explicar pra galera Eu vou explicar É que eu liguei a câmera aqui e nem falei nada Mas pessoal Bem vindos a mais um vídeo A gente tinha poucos minutos atrás Tipo, 15, 20 minutinhos atrás A gente terminou uma gravação aqui nesse local Primeira vez que nós estamos aqui Lenda nova aí chegando pra vocês Vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição pra quem quiser assistir Junto com o canal da rapaziada Já fim de estar com um canal novo aí Peço que vocês dêem essa força aí pra ele Jota tem um canal de rio bem bacana E cara, aqui é lenda de um menino fantasma Um menino que aparece nesse local aqui Porque uns conhecidos nossos, eles jogam airsoft Eles procuram locais abandonados às vezes Pra fazer até campo de airsoft E aqui aconteceu algo inusitado com eles Quando eles chegaram aqui pra verificar o terreno Pra fazer esse campo de airsoft Eles viram um menino perdido aqui nesse local E esse menino, quando eles chegaram perto Pra querer ajudar esse menino, ele sumiu Ele correu deles E eles não acharam Eles rodaram esse mato inteiro aqui Exatamente como aconteceu com a gente Isso Ele chegou perto e ele correu da gente Eles rodaram o mato inteiro aqui E não encontraram nada Isso aconteceu exatamente agora a pouco com a gente A gente chegou, viu que tinha uma luz Dentro de uma das salas lá na frente E a gente chegou perto A gente viu um menino A gente viu a aparição dele Eu conferi na câmera aqui Já até o Jota deu a ideia de conferir A gente gravou essa aparição dele Então se você quiser ver Tá o link aí na descrição Só que ele sumiu E quando a gente entrou na sala Tinha tipo um portal de velas A gente acredita que ele foi ali naquele portal E desapareceu É algo inacreditável mesmo É só quem tá aqui Pra sentir a adrenalina do local Entender o que a gente tá passando Então a ideia do Jeffinho agora é o seguinte Porque no Spirit Box a gente entendeu Que ele ficou com medo das lanternas Então a gente vai chegar lá perto A gente tá vendo que o portal tá lá ainda Tá aceso E a gente vai chamar ele Pra ver se ele aparece É uma experiência A gente vai tentar fazer isso Eu não sei se vai dar certo Mas vamos lá então Fechou rapaziada? Bora lá? Não, bora Demorou Pessoal a gente nem vai perder muito tempo hoje aqui Cara, eu acho que a gente tem que ir sem lanterna Não, mas eu acho que tem que aproveitar ali É que assim ó É, eu acho que tá longe ainda O portal tá lá É né Jota? Tem que aproveitar o tempo inteiro agora É É Vocês podem ver que o portal tá aceso lá Vocês tão vendo a luz no meio da tela aí ó Não tem que jogar a luz lá cara É verdade Vou jogar só no chão aqui Porque tem que saber do que pisa cara E aqui pessoal Olha o tamanho desse lugar Esse lugar aqui é grande A gente filmou de dia aqui também Eu vou tirar essa luz aqui É Eu acho que vai só É só uma lanterna entendeu? E assim ó Outra hora O que que é Jota? É Outra hora a gente vem aqui com as gopros E explora melhor esse local aqui a noite Hoje vamos focar naquele portal lá Porque a gente não pode sair daqui Sem Tentar fazer isso entendeu? É É que eu tô Preciso iluminar aqui onde a gente pisa sabe? Cara do céu Quem foi chão? Parece que eu vi ele ali velho Sim Parou do nada hein velho E parece que tipo assim Ele apagou que nem uma lâmpada tá ligado? Por causa da luz Por causa da luz Ele não gosta da luz Por causa da luz cara Então vai Eu vou botando a luz pra baixo Já tinha que desligar essa luz velho Pior que tem que mostrar Mas o portal tá lá ó Cara eu tenho quase certeza que era ele ali velho Mano do céu olha isso Não não ainda não Jota Tem medo de pisar numa coisa aqui cara Tem coisa que tem Olha só Olha esse lugar velho Ó barulho lá dentro Ouviu o barulho lá no portal Acho que aqui já dá pra desligar Jefim Mas aqui não dá pra entender Vem se aproxima Jota Vem Jefim Aqui ó Cara tem um caminho Deixa iluminar aí cara Não custa um pouquinho pô Mas eu não tô vendo nada homem Me segue Me segue Caraca Cuidado aí ó Cuidado Deixa eu pegar o centro aqui Pera aí Não se aproxima a margem filha Será que eu ligo o Spirit Box? Pode ligar Pode ligar o Spirit Box Mas vou chamar pro Spirit Box ligado Pra vir que seja melhor Pode ser que chame né Ele pode entender a gente melhor Cara a câmera tá embaçando velho Vou precisar ligar a alterna Sério? Tá voltando Liga pra lá É assim ajuda a desembaçar tá ligado? Melhorou? Deixa eu desligar Boa noite A gente estava agora a pouco aqui A gente viu um menino nesse portal Eu gostaria de saber se ele pode aparecer pra gente de novo Se você pode voltar aqui menino A gente já desligou as nossas lanternas A gente não tem mais luz aqui Estamos com nossos equipamentos desligados Menino você pode ficar tranquilo tá? A gente não vem aqui pra te machucar Não precisa ter medo tá? Não precisa ter medo Cara do céu O que 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 é isso? Passou alguma coisa? Ai meu Deus cara Cara do libe Olha ele cara Cara eu não acredito Eu não tô vendo Ai não dá velho Olha na câmera Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Olha ele tá rindo velho Menino Ele tá rindo Ele tá rindo O que que ele tá fazendo? Tá rindo velho Tô todo arrepiado velho Tô todo arrepiado já filho Menino Ele tá rindo A gente pode se aproximar? Por que que você tá rindo? Meu Deus cara Meu Deus cara Olha isso velho Não acredito Eu nunca tô vendo Olha isso velho Menino Você perdeu o medo da gente? É isso? Por que que ele tá rindo velho? Por que que você tá rindo? Cara Ô Jota Tu tá vendo isso velho Claro que tô Não dá pra ligar a luz cara Vai sumir Menino fala com a gente Fala pra gente O que você tá precisando aqui A gente veio pra te ajudar Não ligue a luz cara Cara Eu liguei a luz Ai meu Deus Eu também acabei ligando aqui Ele saiu velho Ele sumiu velho Ele sumiu velho Ele sumiu velho Ei apaga a luz 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 Apagou Apagou Cara desligou o portal velho Pô cara Ele se assustou velho Apaga a luz também cara Ai cara Pô velho Eu não vou conseguir entrar aí não cara Ele se assustou e saiu velho Apaga a luz Agora já era velho Agora já era Pô cara Tô todo arrepiado velho Toma cuidado Jeffinho Não se aproxima aí velho A gente não sabe o que pode acontecer Eu não vou entrar O que que deu Mas tá apagado Mentira Ele saiu velho Fechou o portal Fechou o portal Cara eu acho que é ruim A gente ligou a luz cara Eu sou E tu me deu no impulso também Mas não lembro A hora que eu vi que a turma tava ligada eu apertei também cara Olha só ela tá com maior contato Tá fraca cara Eu não sei se eu só relei o dedo aqui Essa porcaria ligou cara Cara ele desapareceu Ô Jota vem com o K2 aqui Posso passar o K2 aqui na porta Ele tava aqui ó Se ligou sem querer Ei cara Ele não vai tá mais aqui Eu vou falar uma parada Eu nunca vi um negócio desse na minha vida tão forte velho Parecia uma criança viva velho Ele ria Por que que ele tava rindo velho Cara mas eu fiquei todo arrepiado com a risada cara Não tá aqui velho tá vendo ó A gente cagou com tudo velho A gente cagou com tudo cara Acontece Jeffinho acontece Mas a gente gravou ele Mas essa porcaria dessa manterna aqui velho Mas eu gravei ele Eu vi na tela eu gravei ele velho Ah tu olhou na tela da câmera? Eu gravei Ele riu pra gente velho Mas por que que ele tava rindo? Porque ele sentiu a vontade ou ele tava debochando a nossa câmera? Eu acho que ele sabia o risco que a gente corre aqui nesse local sabia? Não sei Eu acho que é verdade Verdade Eu não sei pode ter Ou pode ser alguma coisa que se materializou na forma dele também Pra saber se é uma criança de verdade tá ligado? Pode ser alguma entidade que se materializou na forma desse menino Pra enganar a gente Não viu nada assim que ele fosse atacar a gente Mas eu senti aquela risada tipo de ameaça tá ligado? Sabe quando tipo Deixa Vocês vão ver Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês Tipo assim Espera Espera pra ver Cara Ele apareceu aqui velho Cara Eu não acredito que eu batia não Eu tô inconformado É sério Eu acho que a gente tinha ganho e confiança dele Entra aqui E aí Vem com tudo Não ganhamos confiança não Jafim Será? Porque ele tava rindo velho Ele tava fazendo Ele quer coisa Cara, alguma coisa ele tá de estranho disso aí velho Vamos pegar a Spirit Box Por que ele não vai responder? E se essa segunda vez não vai responder? Ah E vocês viram Repararam Jota que ele não respondeu no Spirit Box Não Verdade Eu tava ligado Ele não respondeu no Spirit Box Cara Verdade Meu Deus Cara O que eu dou o espectro do portal aqui Jota? Bota aqui pra ver Pelo menos a gente foi forte de conseguir filmar ele E perguntar as coisas pra ele sabe? Não é verdade? Verdade Cara, eu não lancei mais nada Olha aqui Jafim Eu tô vindo daqui E não tá aquele clima frio que tava antes aqui Lembra que tava um pouco gelado aqui antes? Não Mesmo com a veracidade Não Nem os mosquitos não tão chegando perto da gente mais Não sei se isso tem uma vez Tem relação? Nem os mosquitos não tão chegando perto da gente Cara Pode ser coincidência Mas é uma coisa que tu falou agora Que é... Não sei se é mudança de temperatura Pode ser Não tem mosquitos agora aqui? Cara Não tô me conformando que eu vi esse menino aqui Eu já tinha visto ele antes Mas ele fugiu da gente Agora dessa vez O teu plano deu certo Jafim O teu plano de tipo Só que eu criei o plano Só que cara E eu caguei com o plano Só que assim ó cara Também não dá pra vir aqui sem luz Como é que nós vamos gravar a noite aqui sem luz velho? Mas cara Olha aqui ó Eu seguro assim ó Olha aqui ó Eu seguro assim ó E esse botão ele tá com mau contato cara É eu acho que foi isso Tá vendo? Tá até vermelho ó Ô menino Se você tiver me ouvindo ainda A gente pode desligar a luz de novo Pra oportunidade que a gente perdeu cara de entender esse menino A gente pode desligar a luz de novo Você consegue aparecer pra gente? Eu não vou aparecer cara Vai ver ela pra boca Pelo amor de Deus Até a vela Ô e aqui botaram fogo ó Aqui colocaram fogo nesse local Muito estranho velho Meu Deus Sabe o que cara? Sabe o que a gente tem que fazer? Um outro dia Tô inconformado? Hoje já não tem mais coisa Não Eu acho que hoje cara É, já, já Perdi a oportunidade Ele apareceu Já, acabei com o moleque Não calma Jafim Também isso acontece pô Isso acontece pô A gente já gravou algo A gente nem tinha certeza que ia dar certo cara Só que Aí o negócio deu certo Eu chego aqui e acabo com tudo cara Tu tem noção da cena que a gente conseguiu registrar cara? Tu tem noção disso velho? Cara mas eu não tô preocupado com a cena Eu tô preocupado de entender Cara mas pra mim já foi o Por que que essa criança tá aqui cara? Eu não tô Claro, a gente precisa registrar Pra mim Mas eu não tô preocupado com isso Eu tô preocupado de entender cara A situação desse menino Do por que que essa criança tá presa aqui cara Pra mim Jota Essa criança precisa de um descanso cara Pra mim isso daí não é criança não velho Pra mim é algo aí que se materializou aqui em forma dessa criança pra querer enganar a gente velho Cara A minha experiência ela não é boa A gente sair daqui agora E a gente voltar um outro dia Tu sabe do que eu tô falando né? O que? A minha experiência não é boa Sim Com criança É e o menino enterrado em casa lá aquela vez Que ele levou pra casa dele Lembra que o espírito foi lá? O problema é que eu me envolvo muito cara Por isso que eu cheguei a questionar Falar pro Jeffinho Porque o Jeffinho podia fazer as perguntas pra ele Porque o Jeffinho O Jeffinho é um cara mais tipo assim Desenrolado nessa questão O Jeffinho é um cara que ele Claro que hoje a gente adora criança né cara Meu sonho é ter uma criança, ter um filho Todo mundo aqui tem Mas é a questão da situação O Jeffinho já tem mais uma experiência a mais do que a gente Porque ele já levou o espírito de uma criança pra casa dele A lenda que a gente gravou anos atrás do menino Ele estava enterrado em casa apareceu na casa dele Então assim ó Eu não entendo porque que ele estava rindo Eu espero que tenha gravado a risada dele Com certeza Ficou bem baixinho Era uma risada bem fraca Não era bem fraquinha a risada dele? Era uma risada bem fraca Era um ameaçador Com um tom ameaçador Isso que eu tive Não era que ele estava rindo porque ele estava achando alguém engraçado Sim Ele estava rindo com um tom de ameaça velho Então isso que me preocupa velho Ei vamos dar só uma verificada aqui Cheguei Vou tentar olhar por trás aqui ó Eu acho que deve ter um acesso aqui ó Aqui Para olhar lá atrás Aqui ó Cara Mas uma criança não vai andar aqui ó Meu Deus Uma criança não vai andar aqui já Não tem buraco 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 aqui né Caraca velho Nunca que uma criança vai andar aqui ó Olha aqui ó Ai Aqui pode ter até cobra ó Ah Olha aqui ó Cara Perfeito Olha só a altura do jefinho com a janela Olha aqui ó Olha aqui Como é que uma criança vai pular cara Olha aí ó Para quem acha que as vezes era uma criança que pulou aqui ó Não tem como Olha só o tamanho do jefinho Com a altura da janela Cara É muito alto E o que que tem aqui cara Essa aqui é uma parte que eu trouxe com a nuca Cara a verdade nem de dia a gente veio aqui Cara Caraca do céu Deus Tem que dar uma pirambina que é aqui cara Deixa eu ver Cara Onde que deu isso aqui será jefinho Mano O que é isso velho O tamanho da árvore que tem aqui Verdade cara Não 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 Com certeza a criança não veio pra cá Ô jefinho mas parece que dá de descer aqui sabia Olha ali ó Tem uma escada ali ó Caraca velho Mas teria que vir de dia aqui explorar isso aqui Jota tem Parece que tem um caminho que desce pra baixo Mas é uma pirambeira Eu percebi que é uma pirambeira Enfim cara Fala pra cima É o seguinte cara Nós temos que explorar aquilo lá hein velho Mas eu quero vir com as gopros dessa vez Eu falei no vídeo anterior A gente tinha que vir com as gopros aqui Mas Vamos gravar com as gopros lá fazer um outro vídeo Amanhã Porque hoje eu acho que cara A gente não vai mais gravar nada aqui Porque simplesmente o portal apagou ali O menino sumiu o portal apagou Então Vamos ver Pessoal aguardem o desenrolar dessa história Desse mistério que está aqui nesse local A gente vai voltar aqui Ainda essa semana Não sei quando que eu vou postar outro vídeo Mas se inscreve no canal Deixa o like Isso ajuda bastante A gente ter coragem De enfrentar esses locais aqui Essas histórias de terror Trazer esses vídeos assustadores pra vocês Fechou? Contamos com o apoio de vocês Se inscreve também no canal da rapaziada Que participou desse vídeo aqui Tá o link aí na descrição Fechou? Forte abraço aí pessoal Até a continuação Até a próxima lenda aí do canal Valeu! Tchau